Fala galera do canal Flávio Drone, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje irei mostrar pra vocês como ficou a iluminação do espigão lá na Praia de Caraí, que fica em Calcaia, aqui no Ceará. Então fica até o final pra não perder nenhum detalhe do vídeo de hoje, beleza? E agora sim vamos pro vídeo, logo depois da vinheta. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti